Música Ô Paulista, um bom festinho, um bom produção, ninguém me avisa nada. Mas como é que você me reconheceu, mulher? Pelo tênis, né? Claro. É uma festa de Halloween que a Magali organizou. Ah, tá na cara que é Halloween, né? Mas foi assim, de repente? Não, é uma longa história. Depois eu te conto com calma, tá? E o Erickles, hein? Você viu ele por aí? Não, não vi ele não. Bom, tomara que meu gato não esteja no colo de nenhuma bruxa má. Fernanda? Quem é? Tenta adivinhar. Impossível, né? Ah, não, vai, eu desisto. Quem é? Sou eu, filho. Ai, que susto! Vem cá, Kika, você já tá de volta? É, pois é, meu entrevistado teve um problema de última hora e eu dancei. Aí vim mais cedo pra cá. Que chato, hein? Pois é, o que acontece? Vem cá, você viu o Erickles por aí? Ah, o Erickles? Olha, ele tava agora mesmo ali comigo no caldeirão, mas... Olha, vai ser fácil você encontrar ele. Ele tá de gorila. Jura, gorila? É? Gente, eu preciso ver isso. Tchau, Fernanda. Tchau. É... Você gostaria de dançar comigo outra vez? Eu não sei. Ah, desculpa. Eu pensei que você tinha gostado de... Não, espera. Eu gostei, sim. E muito. Eu também. Você não tem medo de gorila? Que mal um gorila pode fazer uma boneca. É você? Fernanda? E você, quem é? Fernanda, não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu posso explicar tudo, sabe? Eu tava dançando com essa menina aqui, então ela me confundiu com alguém, me deu um beijo, mas foi ela que me beijou. Eu quero saber quem é você. Não é ninguém, não interessa. Vambora, Fernanda, vambora. Vem. Ai, Deus. Quer dizer... Deus! Exatamente quem eu pensava, né? Quem mais poderia ser? Foi mal entendido, Fernanda. Pode acreditar. Tira a mão de mim que eu tenho nojo de vocês, sabia? E você, você tem sangue de barata, né? Pra perdoar essa assim, depois de tudo que ela te fez. Fernanda, eu juro, você não teve nada. É verdade, Fernanda. Ele não me beijou, eu juro pra você. Ah, agora você vai querer me convencer que ele não te beijou. Ai, como é boazinha, né? E eu sou louca. É, eu devo ser a louca. Afinal de contas, eu posso jurar que eu vi um beijo aqui. Uau, a bruxa tá solta aqui, gente. Mas tá certo. É Halloween, né? Agora, um lugar mais apropriado pra vocês discutirem, brigarem, é na sala de artes marciais. Eu acho uma ótima ideia, viu? Porque pelo menos lá eu vou ter certeza que ninguém vai se meter em assunto que não for chamado. Vai, vai! Vai, Ava, vai. Agora, onde será que está o gato que me espera? Ô, garota, você espera que eu acredite nas tuas desculpinhas esfarrapadas, é? Ai, Fernanda, eu vou repetir pela última vez. O Ericcris não me beijou. Fui eu que beijei. E olha, não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Que eu não sabia, não tinha a menor ideia que era você. Senão, não dá uma bagana em cima, tá? Ai, agora ela vai querer me convencer de que ela não sabia que era o Ericcris. Que gracinha. Claro que eu não sabia, Fernanda. Senão a mãe tinha me aproximado. Gente, eu tô morrendo de vergonha com essa situação. Fernanda, eu se fosse você, eu acreditava logo. Pra você não acabar perdendo, namorado fiel à toa. Olha, a gente já fica de vocês, vocês que se entendam, tá? É, você vai acreditar em mim agora? Não acreditar em você, não acreditar em ninguém. Eu tô muito confusa pra acreditar em alguém. Para! Pensar que eu vim de São Paulo mais cedo pra te fazer uma surpresa, pra ficar com você. Eu sou uma idiota mesmo. Vou pra minha casa, sabe? Que é o melhor que eu faço. Eu vou dormir. Sozinha. Fernanda!